Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Valinhos, 18 de outubro de 2020 Exatamente 22 horas e 45 minutos Céu nublado Prometendo chuva amanhã Logo de manhã Iniciando talvez uma semana chuvosa Nós estamos aí Essas são as imagens da Avenida dos Esportes Aqui em Valinhos Avenida dos Esportes Esquina com a rua Rui Barbosa Praça Ai que burro, dá zero pra ele As imagens aí da Praça 500 anos Bem no centro de Valinhos E eu já quero deixar um detalhe aqui Uma pergunta Será que essa quarentena Acabou só por causa da campanha eleitoral? Por que estamos na fase verde? Justo na campanha eleitoral Deixe seu comentário Quero ouvir a opinião de vocês Segue o vídeo aí Veja aí o que aconteceu hoje de manhã Roda o vídeo Olha aí pessoal Olha quanto lixo eu achei na caixa de correio Dá só uma olhada Quanto lixo Se isso aqui não for poluição visual É o que? Né? Lembrando que nós estamos em Estamos de pandemia, né? Desde março Só mudou pra fase verde Né? Por causa das eleições aí, né? Olha aí Olha só pessoal Quantidade de lixo que eu achei Na caixa de correio Tá? Tá aí, ó E esse da esquerda Esse daqui É atual Vereador Esse candidato é da prefeita Esse daqui Atual Vereador Esse daqui Esse candidato Dá pra você olhar pelo partido Tá? Olha o partido Olha o partido desse aqui Que é o mesmo Essa daqui Esse casalzinho aqui Atuais vereadores Tá? Candidata prefeita E vice Tá? São atuais vereadores Muitos anos de política Nunca fizeram nada Tá? Não foram contra O carnaval 2020 Que teve aqui em Valinhos Em época de pandemia Não foram contra Tá? Também não foram contra Essa Quarentena Quarentena Absurda Que aumentou O preço do arroz Aumentou Muita coisa Entendeu? Prejudicou Muita gente Eles não foram contra Tá? Vai vendo Presta muito bem atenção Prestem muita atenção aí Pessoal Ex-candidato Ex-vereador Se candidatando a prefeito Santinho dele não tá aqui Mas o atual prefeito Tá se candidatando Só mudou de partido Atualmente ele é do PMDB E está se candidatando A reeleição Pelo Democratas Mas é a mesma Figurinha carimbada De todos os anos Tá? Nunca fez nada Pior Né? Autorizou O carnaval Em época de pandemia Não foi contra A quarentena Corrupta A quarentena Covarde Que só prejudicou A população Tá? Se não me engano O Único prefeito De respeito Na minha opinião É um de Mirandópolis Né? Que foi contra O Governador de São Paulo Desde o início E não teve Quarentena Né? Segundo Fiquei sabendo aí Né? E também O governador De Minas Gerais Também não teve Quarentena E teve o menor Número de Vítimas Né? Tanto de vítima Quanto de mortes De Corona Tá? Coronavírus Mas Esses daqui São atuais Vereadores Exceto Alexandre Tonetti Que é candidato Tá? Tirando Tonetti O resto São Ex-atuais Vereadores Né? Que nunca Fizeram nada Por valinhos Em época de pandemia Não proibiram o carnaval Não foram contra O carnaval E não foram contra Também A covardia A quarentena Covarde Que acabou Com o comércio E prejudicando Muitas pessoas Por quê? O arroz Vinte e cinco reais Em alguns lugares Tá mais caro Entendeu? Muita coisa subiu E muita coisa Foi Alterada Prejudicando Muita gente Certo? Mas carnaval Aqui em Valinho Esteve Né? Por que agora? Porque agora Está na fase verde Por quê? Olha aí A poluição visual Na caixa de correio Só hoje Tá? Há pouco tempo atrás Você não podia fazer Uma festa de aniversário Você não podia Celebrar um culto Né? Pra evitar aglomeração Mas Anteontem E hoje Teve duas carreatas Uma da Dalva aberta Outra do Tonete Né? Hoje teve do Tonete Ontem teve Da Dalva aberta E aí? Cadê o distanciamento social? Cadê a máscara? Né? Não teve Então fica a dica aí pessoal A mesma lei Que serve pra Chico Serve pra Francisco Valeu Valeu É pessoal Deixe seu comentário Embaixo O que vocês acham aí? Quarentena é golpe? O que vocês acham aí? Fase verde Tudo liberado Época de Campanha eleitoral Carreata Panfleto Panfleto Comendo Surto Aí ó Até há pouco tempo atrás Não podia fazer Festa de aniversário Por causa de aglomeração Não podia ter culto Por causa de aglomeração Hoje já tem carreata Já tem campanha eleitoral Provavelmente daqui a uns dias Vai ter alguns comícios Pela cidade O que vocês acham aí? Deixe seu comentário Quem não se inscreveu Se inscreva Uma excelente semana Pra todos nós E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho